Música O Feminismo Beleza e Saúde agora vai falar de beleza para os nossos dentes, para o nosso sorriso. E hoje com o Dr. Marcius Wagner aqui do Espaço Mesoclínica, nós vamos falar de harmonia do sorriso. Isso é muito importante, não é Marcius? Bastante. Muito mais importante do que colocar um implante, do que colocar uma coroa, é fazer com que aquela coroa, fazer com que aquele implante faça parte da pessoa de uma forma natural. Com certeza. Certo? Porque antigamente, o que as pessoas procuravam? As pessoas procuravam um dente. Está faltando, eu quero colocar. Agora, hoje não. Não é só um dente qualquer. Elas procuram repor aquele dente perdido, que faça par com os dentes faltantes dela. E que ninguém perceba que esse dente não é natural. Exatamente. Exatamente, exatamente. Diferente de muitos procedimentos estéticos corporais que a gente quer que apareça, na boca tem que ser uma coisa bastante discreta. Então, quando nós falamos de harmonização do sorriso, nós podemos falar em clareamento dental. Para que? Para a gente harmonizar a cor dos dentes, porque às vezes tu tem dente mais claro, dente mais amarelado. Mas, assim ó, uma perguntinha de leigo agora. Tá, ok. Se eu tenho um dente mais amarelado, um outro mais claro, no momento que eu faço um clareamento, eles atingem a mesma tonalidade? Nem sempre, mas daí o que a gente faz? Se eu tenho dentes com tons bastante discrepantes na boca, nós fazemos uma técnica de clareamento que é o clareamento de consultório. Então, nós começamos clareando os dentes juntos, certo? O mais clarinho atingiu o grau que a gente quer mais rápido. Ótimo, perfeito. Então, o mais clarinho a gente deixa de clarear e a gente continua no que estava mais escuro. Para quê? Para o mais escuro chegar ao tom do mais claro, certo? Então, a gente faz um clareamento personalizado para cada dente, para chegar ao resultado harmonioso de todos eles. Mas, é, um recurso que nós temos também para deixar o sorriso harmônico são as facetas de porcelana, não é? Certo. E hoje em dia, assim, ó, as pessoas quase que banalizaram e tu vê aberrações por aí. Infelizmente, tu vê sorrisos muito brancos que tu percebe que não é da pessoa, não é? Ou então, um formato muito exagerado. Como lidar com isso, doutor? Certo. Essa, às vezes, é a questão mais delicada de todos. Então, por exemplo, a gente pega o sorriso dessa moça aqui. Quem não conhece vai dizer duas coisas. Primeiro, que o sorriso dela é perfeito, que são todos os dentes naturais, que realmente o sorriso dela é lindo. E segundo, se não são dentes naturais dela, são facetas, todos eles. Pois é. Eu olhei e pensei que fossem todos os facetas de porcelana. Eles estão perfeitos. Pois é. Mas não. Então, apenas esse dente central aqui é o único dente que é faceta. Tá. E o antes dele, doutor? O antes dele está aqui. Então, essa era uma moça que, quando pequena, caiu e quebrou o dente da frente. Como ocorre com muitas crianças. Teve que tratar o canal. Então, foi um dente que ficou escurecido e foi um dente que tinha uma restauração muito grande e que, de tempos em tempos, quebrava. Então, o que a gente fez? Fizemos todo um clareamento para harmonizar a cor dos elementos. E fizemos uma faceta personalizada para este caso aqui. E aqui, então, teve esse resultado maravilhoso, né? Mas tu falou também na questão de facetas um pouco exageradas, que soam bastante aos olhos, assim, que a gente vê, nota de longe a diferença. Que são muito brancas. Muito brancas. Então, nós temos aqui um outro caso do antes. Então, nós temos dentes que tinham diferentes planos. Tinha dente mais curto, dente mais comprido. Uma alteração de cor significativa. Então, o que foi feito? Foi feito um clareamento, harmonizou-se o sorriso e faceta de porcelana para os seis dentes da frente. Ficou perfeito. Exatamente. Um aspecto natural. Então, quando tu compara a cor do dente natural com a cor da faceta, tu não nota a diferença. Como é que a gente sabe a cor ideal para a faceta? Depois do clareamento? Depois do clareamento. Então, primeiramente, faz o clareamento, atingiu o tom que a pessoa deseja, certo? A partir desse tom que a pessoa deseja, nós fazemos todo um registro de detalhes do dente. Ah, o dente tem uma manchinha mais para o meio, o dente tem uma nuance maior para um lado, uma nuance maior para o outro. Então, todos esses detalhes a gente faz no diagrama e passa para o laboratório. Para o laboratório fazer um dente extremamente personalizado para aquela pessoa. Não, é maravilhoso, não é? O quanto a odontologia cresce cada dia, né? E tem novidades para a gente ter aquele sorriso perfeito, harmônico. Afinal, começa com o sorriso. Exatamente, né? E finalizando aqui, nós temos a mesma situação. Dentes bastante restaurados, que quebrava, nós tínhamos falta de harmonia no sorriso. Então, clareou-se e foi feito faceta. O mais impressionante é que o resultado desse clareamento foi tão bom, que quando a gente olha a diferença de tom para os dentes de baixo, para os dentes de cima, a gente acha que foi feito faceta em todos eles. Mas não, foi feito faceta apenas nos dentes de cima. Então, como eu te disse no início, Carmen, assim, as pessoas não querem mais um dente, simplesmente. Elas querem o dente delas novamente. Então, hoje, nós temos recursos na odontologia que nos possibilitam fazer um trabalho 100% personalizado para que a pessoa volte a ter aquele dente da adolescência dela. Maravilhoso. E claro que isso rejuvenesce, né? Com certeza, absolutamente. Muito mais do que a gente imagina. Doutor Marcio, muito obrigada por hoje. E se você tem alguma dúvida, dá uma ligadinha aqui para o Espaço Mesoclínica, que o doutor Marcio está aqui para tirar todas as dúvidas. Semana que vem a gente volta direto aqui do Espaço Mesoclínica.